A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 14 e 15 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Celebramos a quarta-feira de cinzas e depois a quinta, hoje e amanhã Desdobram para nós práticas quaresmais a serem assumidas de forma dedicada e firme em preparação para a Páscoa. Uma delas é a mortificação, o jejum, a penitência. Trata-se de um caminho educativo a ser percorrido por todos nós. Quando somos capazes de saber que o alimento em si é bom, todas as coisas que nos foram dadas por Deus O são para o nosso proveito. No entanto, aprender, por exemplo, a usar o alimento da forma certa, na hora certa. Quantas pessoas fazem regimes alimentares para emagrecer ou por causa de problemas de saúde? Nós somos convidados a fazer a mortificação e a penitência em vista de uma educação da nossa vontade, dos nossos sentidos Para nos equilibrarmos no seguimento de nosso Senhor. Esta prática é proposta a todos nós. Cada um descubra a forma de colocá-la em prática no seu dia a dia De acordo com a sua situação, com o caminho espiritual que está percorrendo A fim de que cada um de nós se prepare efetivamente e se prepare bem para a Páscoa É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.